Bottle necks que nós temos para trás. Um está tendo este dia para começar o tratamento definitivo. Nós vamos constatar que tem um certo guardamento que está tomando lugar na Colômbia e isso está irritando. Não está assegurado. Está sentado em uma cama de hotel para guardar. O asfragma não está nada agradável. A primeira hora que o paciente chega para ir à Colômbia, quando chega a Colômbia, tem dois dias e tem sua primeira cita. Nós estamos procurando. No momento em que o paciente chega para ir à Colômbia, nós temos uma primeira cita. Mas depois está bem excitado quando está seguindo. E não tem espaço para melhorar e melhor coordenação quando vai conseguir mais pouco possível e tempo entre essas diferentes cita. De dois pontos, nós temos que trajar o objetivo. Satisfação de pacientes. Nós temos que ter um processo de... É mesmo um processo de que não tem espaço para melhorar e para dar mais satisfação na paciente. Nós temos que começar também com uma enquesta. Uma enquesta para terminar com a agência, para ter uma ideia de um espaço para melhorar. E a segunda parte também, nós temos que ter um contrato que próximamente nós vamos estar de novo com ele. também a comunicação para que o paciente é importante. É importante constatar que o paciente é acompanhante. O trabalho que nós é assegurado, nós estamos completamente conscientes de trabalho de pisar, que guardamos na Colômbia. É um trabalho fácil. Basta pisar para estar acompanhante e não enviar por mim de infricção e nós vamos ter um paquete mais estandarizar a informação. Também nós constatamos que o nosso hospital está mandando pacientes assegurados para receber tratamento e não prever a operação, mas ainda não está ready, não está clara para a operação. É um suco que não tem bom controle, pressão que não tem bom controle. Essa é a nossa decisão. Acabamos de começar um projeto piloto, aproximadamente. Nós acercamos o Dr. Henrique Caspa para participar do projeto piloto aqui. Então, eu prometo que um paciente sai para operação, e eu acho que é ok com a comorbididade e a comorbididade é bom controle. A pressão é bom controle e a diabetes é bom controle. Eu prometo que eles saem e estão prontos para operação. e estão prontos para operação. Quanto dia, Bruno? Eu fiz um processo teórico que está clara para o país. Está constatado que uma parte deste dia que está queda na Colômbia, uns 10 para 24 dias, tendo que terá que não está clara, anteriormente se vai tratar não, com pressão e diabetes bom controle. Esse é o processo para não poder receber tratamento, mas, daqui a um mês, receber o saque. Nós temos um projeto piloto que tem impacto na finalidade de eriva e a quantidade deste dia para nós, na Bogotá, que dá em um promédio de 36 dias. Três dias de condicionamento de um câmbio pequeno, não é agradável, e nós vamos mais tanto possível para acortar este dia para os pacientes. Pê-pê-pê-pê-pê-pê.